Cada inimigo seu vai te aplaudir de pé Quando o seu escudo for o seu olhar e sua espada sua fé Quando a sua meta for felicidade não vitória Quem não se foca no presente não fica pra história Irmão, cê veio pra contar história ou pra escrever Me diz o que realmente te faz feliz Sei que nem todos lá no fim do túnel buscam luz Fica difícil se a escuridão que te conduz Já vi o oportunismo travestido de amizade Nos aproveitadores da minha boa vontade Mas mês que vem risquei da vida os covardes Porque quem vive em torno de mentira já tá morto de verdade Um só caminho é o bastante, suficiente Num mundo louco onde maçã te oferece serpente Já tentaram calar minha boca e calava Mas só com meu dedo do meio eu falei tudo o que eu precisava Quando cortaram os meus braços eu chutei Quando cortaram minhas pernas eu dei cabeçada Quando cortaram minha cabeça eu mochi na júpula E não soltei por nada, não soltei por nada Quando cortaram os meus braços eu chutei Quando cortaram minhas pernas eu lutei Como samurã Como samurã Tchau, tchau.